Eu sou filha da Mãe Terra Essa terra que dá fruto, essa terra que dá mar Essa terra de amor, essa terra de chorar Essa terra de beleza, que é de pura natureza Manifesta essa corrente, liberta essa gente Vem pedindo a Mãe Terra, que é mãe de todas nós Desata todo o nó, libera o perdão Desvenda a ilusão, deixa o passado Vira pro outro lado, recebe com amor O novo coração Brilhante e aceso, livre de todo o peso Tira o véu do olhar, compasso ao caminhar Alegria no sorrir Beleza no doar Inocência de criança Abraçando a esperança para o seu mundo mudar Nos integrar, com toda a natureza Toda a riqueza, da lua cheia Do sol a brilhar, a chama violeta O karma transmutar, e o coração curar A Gaiá Terra, que vem nos apoiar Nos purificar, ficar o pé no chão Libertando da prisão, dos maus pensamentos Em todos os momentos, ao nosso lado está Adeus, a Mãe Que não nos deixa só Eu venho agradecer Manifestar meu ser Eu sou filha da Mãe Terra Eu sou fogo aguiar Eu sou filha da Mãe Terra Venho aqui glorificar Adeus, a Mãe Que não nos deixa só Eu venho agradecer Manifestar meu ser Adeus, a Mãe Que não nos deixa só Eu venho agradecer Manifestar meu ser Adeus, a Mãe Adeus, a Mãe Que não nos deixa só Eu venho agradecer Manifestar meu ser Adeus, a Mãe Adeus, a Mãe Que não nos deixa só Eu venho agradecer Manifestar meu ser Adeus, a Mãe E aí E aí As E aí Pra ele E aí A Mãe E aí E aí Obrigado.